Com os mísseis guiados offline, temos agora a possibilidade de ter superioridade no ar. Eu alinho. Já descansei que chego. Tens a certeza? Estamos a lutar pelo meu legado. Achas que quer ficar sentado? Entendido. O lançador do biplano, mesmo sem ter sido testado, deve pôr-te no ar. Vai ser difícil lá em cima. Que seria mais difícil cá em baixo ver outros a lutarem as minhas batalhas. Para desativar as torres, lança-mísseis. Tens de destruir o banco do sensor. Este só fica exposto um breve período de tempo após o lançamento de um mísseis. Boa pontaria! Ainda bem que a Penélope eliminou as torres radar. Senão o céu estaria cheio de mísseis guiados, todos apontados para ti. Ainda bem que a Penélope eliminou as minhas batalhas. Apenas só faltam lança-mísseis. Boa pontaria! Excelente trabalho, Sly! Parece que acicataste o Ningo das Vespas. Estão a lançar bombardeiros! Estes morcegos têm uma espécie de escudo. O teu calhão não funciona. Felizmente, equipei os escudos estão embaixo. Acaba com eles que fiquem ativos. Estes morcegos têm uma espécie de escudo. O Dr. M deve ter muitas à mão. O Dr. M está ligado àquela monstruosidade. O Cooper está no céu. Que bom, que maravilha. Está na hora de eu sentir o que é estar por baixo. Aqui o mestre sou eu. Nunca mais serei suba à terra. Aquela que muitas dá a lançar píteis guiados. Terás de usar suspíteis para o terminar. Coate às rodas de canhão para o Dr. M. Coate ao Dr. Márcio, coate à perna. A ficha, maldia. Verde, esposada! Uma muska! Elvas? Minha muska! Venha! Sou o teu mestre! Digo esta marioneta às minhas ordes! Vim da marioneta! Mas isto é melhor possível! E que tal uma nova lança? Eu controlo! Vim da marioneta! Ahá! Tu e os teus amigos paquetes Querem-me matar com as vossas armas? Elas são brinquedos para as minhas criaturas! Se estas carinhas maléias falassem Irem morrer-se as vossas carinhas tortas! Isto não está a soltar bem? Ele está literalmente a gozar! Está mal com o tempo! Eu vou pensar em qualquer coisa! Vamos ouvir isto já! Cara a cara! Descer de parafente até à criatura! Estás doido! Cabeça dura! Como o teu pai? Não sabes nada sobre mim ou sobre o meu pai? Ai! Quem te contou o segredo deste seu fã? Hã? Terá sido o meu velho amigo Maxuini? O Maxuini trabalha para ti! Era uma emboscada para terem a vara! Não, meu rapaz! Há muito tempo atrás Ele e eu trabalhávamos juntos! Teu querido e velho pai! O meu pai nunca teria compactuado com um tipo que tenta roubar a caixa forte dos Cooper e muito menos matar o filho dele! O tempo faz coisas estranhas às pessoas! Olha só para o verdadeiro líder do Gang! O Bentley! Não importa! Somos amigos iguais! Então, por que é que me chamam o Gangku? Parece um maníaco egocêntrico! Já chega! É hora de conhecer o passado! Matele! Estás aí? Sim, amigo! Vou agora para a caixa forte! E quero que tu e o Murray venham comigo! Somos uma equipa, uma família! Devemos fazer isto juntos! Ok! Já aí vou ter, parceiro! Boa! O Panda King pode dar um impulso à carrinha! A voz de pai! Ai, estamos prestes a fazer algo incrível! O fusível está aceso. Aperta o cinto, Bentley! Vamos voar! Yee-haw! Nunca mais fazemos isto! Aperta o cinto!